O que é isso? Eu tô falando de streamer, né? Então, por exemplo, eu postava vídeo todo dia no meu canal, todo dia, todo dia dava um milhão de views, todo dia. Eu postava vídeo e um milhão, um vídeo e um milhão, um dava dois, um dava três. Teve uma época que eu tava muito hypado. Era o top 1 isolado, muito hypado. Nessa época eu ganhava 38 mil dólares de YouTube. Como é que uma plataforma vai me pagar, porque eles pedem pra você fazer live, só que é 100 horas no mês. Então uma plataforma vem pedir pra eu fazer live, eu falava, mano, vocês têm que me pagar mais de 48 mil dólares pra eu ir por aí, porque é o que eu ganho aqui. Então o streamer de Free Fire tem esse valor inchado por causa disso. Hoje isso tá acabando, né? Mas há tempo atrás a galera, você fala, mano, a galera, sei lá, com 4, 5 milhão do YouTube, fechar a conta de 180 mil dólares, 170 mil dólares. Mensal? É, mensal. Então eu sempre pensei assim também, tipo, se eu vou fazer 100 horas de live, acabou meu YouTube, os meus números vão baixar porque eu não tô tão ativo aqui, não tô tão frequente. Então, mano, tira o dinheiro aí, chinês, bora, paga os dólares. Por isso que inflou essa questão do streamer, né? De Free Fire. Só que isso acabou um pouco hoje porque como o streamer vai, fica lá, enche a plataforma, depois de um tempo, a galera já tá lá, entendeu? Aí às vezes cai um pouco e tudo, mas falando de competitivo, o salário não é tão alto, né? Mas é tipo um pro play, né? Que só joga mesmo pelo time ali, eu ganho 4, 5 mil reais, né? É dinheiro pra caramba. Um moleque pra jogar? Um moleque que tá ali só jogando Free Fire, eu acho que é dinheiro pra caramba. Não, é pra sentir. Mas é pra você parar pra pensar, a LBFF, né? Que é a galera, deve empregar, tipo, sei lá, mano, tem esses times, né? Olha o tanto de gente, né? E eu vou falar adolescente mesmo, tá ligado? Que tão lá, entrando nessa carreira do esporte, tá ligado? Tipo, isso é foda pra caralho. Mano, é dando oportunidade, é uma nova carreira, tá ligado? É uma nova, é um novo braço do mercado de trabalho que abre, assim, uma galera que, mano, quando você era moleque, você jogava videogame pra se divertir, você nunca imaginou, tipo, caralho, se eu ganhasse dinheiro fazendo isso? Nossa, eu era mó bom no Street Fighter, eu falava, caralho, se eu ganhasse dinheiro com essa porra, eu ia ser milionário, porque eu jogo muito na minha cabeça. E eu acho que tudo que também é, que o público é criança, porque criança é muito fiel, mano. A criança é muito fiel, tipo assim, a Rafa, ela tem um sobrinho, que o moleque, ele é muito fiel ao público, ao bagulho que ele gosta. Ele assiste, tipo assim, ele vai entrar em um, ele vai ver 18 vídeos, mano. E no outro dia ele acorda e ele vai assistir os mesmos 18. Exatamente, exatamente. Verdade. O público, vamos dizer assim, qual é a porcentagem? A maioria é criança no Street Fighter? Eu não sei, cara, esse dado. Tipo, o meu canal, a maioria tem entre 18 e 25. Só que a galera quando cria quanta, ele não bota a idade certa. É, isso que eu... Então, eu pego de experiência de eventos que eu vou, né, eu acho que o meu contato é mais ali, a galera entre 14 e 18 anos, a maioria, né, agora, depende do influencer. Eu tô falando, esse é o meu público. Tá. Mas eu acho que o público criança é muito maior no Free Fire, muito maior do que adolescente. Eu acho que a criança deve ser maior do que o adolescente, né? E tu acha que, tipo, um conselho pra molecada que tá jogando bem Free Fire, porque a gente tá com um público muito de quebrada, muito sonhador, e que no meu tempo, quantos anos você tem? Eu tenho um 27. Então, eu tenho um 30, ele também é mais novo, mas no meu tempo, a molecada queria ser jogador de futebol, queria ser cantor, queria ser outra coisa. Hoje em dia... Mas é um bagulho que tá muito longe, né, mano? Tá muito longe, agora o moleque, ele pega um celular e fala, mano, eu vou ser pro nessa porra. A molecadinha que quer ser, como que funciona? Por exemplo, eles têm qualquer oportunidade ou eles mesmos têm que criar, a plataforma tem que criar a live deles pra eles serem enxergados por você e, sei lá, e vai? Como que é? Eu acho que pra você ser visto, ser enxergado, tem várias formas, várias técnicas, mas o primeiro, o mais importante é começar, né, mano? Você tem que começar, velho, tá ligado? Tipo, cria o seu canal, cria o seu Instagram. Instagram é um bagulho que dá muito certo. Você pega ali o som do teto, pega ali o som do matuê, pega um som legal ali de trap que tá bombando, bota na batida ali, faz sua clipada de Free Fire, marca todo mundo, entendeu? E começa a fazer amizades dentro do jogo, né? É o network, né? E se você for realmente bom, as pessoas vão verem, mano, as pessoas vão perceberem isso, tá ligado? Então, tipo, como você vai ser bom e você tá ali no meio, o dono da sua guilda, né, do time ali, vai botar você pra jogar um diário, né, que é um campeonato ou outro ali que... Coisa simples, sabe que é esse campeonato de bairro, né? Tipo, tem isso, né, Free Fire também, então, tipo, campeonato mais simples e dali alguém com mais influência vai te ver e dali você vai seguindo a carreira, mas eu acho que o mais importante é treino, né, não desistir, né, mano, trabalhe duro, né, não desista, seja forte e não enche o saco. Esse é o meu... Não enche o saco e ficar pedindo ajuda? Não, mano, tipo, velho, você não vai conquistar nada pedindo, mano, você conquista as coisas, tá ligado? Isso não é... Pedir não é conquistar, mano, é pedão, é mendigagem, tá ligado? E quando o cara pede, automaticamente é um bloqueio, tipo, você lê, você fala, ah, mano... Pô, eu entrei, eu fiz a live hoje, a galera, ajuda fulano, ajuda fulano, eu tenho mó medo disso, tipo, eu ajudei tanta gente em me fudir, tá ligado? É que... Sei lá, velho, a ajuda tem que ser natural, espontânea, tem que acontecer, né? Então é isso, eu tenho uma faculdade de streamer, né, chama losacadrim.com, losacadrim com Y, né... Moleque misturou espanhol com inglês, Silício. E lá... Esquece, caralho, que foda. E lá a gente tem aula, a gente tem aula de teatro, a gente tem aula de criação, a gente tem aula comigo, a gente tem aula de como começar a live, tem aula de tudo, né, é bem acessível, né, o preço, e lá a gente forma mesmo, entrega diplomas, caramba, e a gente vai tentar fazer isso se tornar físico agora, né, a gente tá na luta, né, tamo conversando aí com o governo, essas coisas, né, pra virar um centro de ensino mesmo, né, pra... Caralho, caralho, velho.